Bracos de Trelas! Bastê! Já cansei de você e do seu filho! Chega desses joguinhos de merda! E dessa vez... Eu posso matar você! Não temos que fazer isso! Temos sim! Nós somos assim! Não é o bastante! Só isso! Eu aguento! E você? O rapaz acha que você mudou! Para com isso, prova que sim! Chega de conversa! Muita! Você é assim porque o pai de todos quis! Você tem escolha! Vocês todos vão morrer! Ou? 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 Ou! Ou? Ou? A teus olhos, torta! Sua família está sendo destruída! Chega! Não haja como se me parecesse! Você atacou a minha filha! Não! Eu não! Você trouxe isso para o meu lar! Para a minha família! Minha cara! Você atacou a minha filha! Não! Eu não! Você trouxe isso para o meu lar! Para a minha família! Para a minha família! Agora é o fim! Morra primeiro! O garoto depois! Bicho, levanta! Vamos! Você atacou a minha filha! Não! Não! Eu não! Você trouxe isso para o meu lar! Para a minha família! E aí, você atacou a minha filha! E aí, você atacou a minha filha! Agora é o fim. Morra primeiro. O garoto depois. O garoto depois. Um de nós morre hoje. Ainda não vai ser eu. Toma! Não é isso que afundirá! Não diz o nome dela com essa boca imunda! Tudo dava bem antes de Loki aparecer. Ele quase me convenceu! Você fez achar que as coisas podiam mudar! Vamos lá! Levanta! Ainda não vai ser eu! Não diz o nome dela com essa boca imunda! Tudo dava bem antes de Loki aparecer. Ele quase me convenceu! Me fez achar que as coisas podiam mudar! Não quero escutar nada de você! Não quero escutar nada de você! Não quero escutar nada de você! Não, eu não vou escutar! Se esclarei! O que é isso? Ata!